Oi designers e criativos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu aprendi design gráfico sozinha, sem curso, sem faculdade e com um custo baixíssimo. Lembrando que cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente e o que funcionou comigo pode ser que não funcione para você. Mas se você quiser saber como eu aprendi, no final desse vídeo tem várias dicas bônus. Vamos lá? Quando eu resolvi estudar design gráfico, eu já estava cursando um técnico de enfermagem trabalhando como auxiliar de e-commerce. Por esses motivos, eu tinha pouquíssimo tempo e dinheiro para fazer um curso presencial. Então eu precisei otimizar todo o meu tempo e as minhas horas vagas para o estudo. Por eu ser muito nova e também ter pouquíssima experiência no mercado de trabalho, já que eu estava no meu segundo emprego, eu tinha muito, muito medo de investir num curso e não gostar dele, assim como eu estava investindo no curso de técnico de enfermagem e não estava curtindo muito. Então eu comecei observando, assistindo e seguindo outros profissionais. Essa é a minha primeira dica e eu não usei essa dica somente no início do processo de aprendizagem, mas sim uso no meu dia a dia como uma profissional. A primeira coisa que eu aprendi foi mexer no software, no meu caso Photoshop. Eu não aprendi a mexer no Photoshop com a intenção de ser designer algum dia, mas sim porque no meu trabalho eu comecei a movimentar as redes sociais do e-commerce e senti essa necessidade. Eu achava que a profissão de designer gráfico era apenas mexer na ferramenta, então foi isso que eu foquei no meu início. No começo eu fazia tudo pela intuição, já que eu não tinha noção alguma de princípios de designer gráfico, psicologia da cor, tipografias, etc. Como eu tinha apenas um notebook em casa com processador em três bem antigo, ficava muito difícil mexer na ferramenta. Então eu aprendi a mexer no Photoshop apenas observando. Eu abria o YouTube, procurava profissionais utilizando a ferramenta e a assistia, já que eu não conseguia reproduzir em casa. Mas como eu assistia todos os dias, eu fui aprendendo e isso foi fixando na minha memória, mesmo que eu não aprendesse. Quando eu já estava me sentindo mais confiante com o Photoshop, eu comecei a utilizar ele no meu trabalho. E pra minha surpresa, eu já sabia mexer na ferramenta de tanto eu observar. Só que essa habilidade foi adquirida com muitas horas de observação, foco e disciplina, já que eu não tinha nenhum professor de curso ou faculdade me cobrando. Depois que eu comecei a mexer mais na ferramenta do Photoshop, eu fui tomando gosto pelo design. Eu consumia cada vez mais conteúdo sobre design, e eu descobri que tinha muitas outras coisas por trás do design, além da ferramenta. Tudo que eu achava que era intuitivo, na verdade, era fruto de muita teoria. E foi aí que eu percebi que poderia ser minha futura profissão, já que eu estava muito descontente com o curso de enfermagem que eu estava fazendo, e também descontente com o meu trabalho. Então lá fui eu voltar pro YouTube e caçar mais conteúdos pra aprender sobre o design em si. Nesse momento, eu desfoquei totalmente da ferramenta, e foquei nos princípios de human design pra aprender mais sobre essa parte. Nesse momento, eu aprendi a colocar em prática além de observar, já que eu entendi que o Photoshop não era tudo e que eu tinha muita coisa pra aprender. Então, eu pegava meu notebook, estudava e praticava todos os dias, sem exceção. Eu fui aperfeiçoando as minhas técnicas e passei deste nível aqui, onde eu só sabia mexer na ferramenta do Photoshop, para este nível aqui, onde eu já tinha aprendido os princípios do design gráfico, em apenas um mês. Eu também entendi que meu futuro só dependia de mim, então eu precisava estudar acima de tudo, principalmente porque eu não estava com nenhum professor me orientando, e eu precisava correr atrás dos conteúdos. Como eu tinha pouco tempo durante o meu dia, porque minha rotina era bem agitada, eu comecei a consumir conteúdos de áudio, já que eu conseguia ouvir o áudio enquanto eu trabalhava. Então, eu pegava os vídeos do YouTube, ficava escutando apenas o áudio, eu ouvia podcasts e também ouvia audiobooks sobre a área. Então, nesse momento, eu comecei a ter meus primeiros clientes, que eram alguns amigos, e eu não cobrava valor algum pelos meus projetos, já que nesse momento eu dei mais importância para aprender os processos, aperfeiçoar minha técnica, do que ganhar dinheiro. Eu fui levando o design muito a sério, e eu via muito potencial nos meus projetos, então nesse momento eu comecei a cobrar pelos meus trabalhos. Eu assumi muitas empresas nessa etapa, e eu fiquei sobrecarregada. Nesse momento, eu larguei meu emprego, já que eu tinha bastante clientes, e eu investi no meu computador, que é o meu equipamento de trabalho até hoje. Mas eu nunca parei de consumir conteúdo na internet sobre design, já que eu sempre tive a necessidade de pescar muitas referências. Preencha somente de ideias, pois quanto mais referência você consumir, melhor seu design será. Todos os dias, antes de começar a trabalhar, eu passo pelo menos 30 minutos no Behance, olhando referências de outros profissionais. Para quem não sabe, o Behance é um site de portfólios, e tem projetos no mundo inteiro. Além disso, eu segui vários profissionais da área do design no Instagram, e todos os dias eu vejo projetos super legais, que eu uso como referência. Após esse período de aprendizagem inicial, eu comecei a cursar produção multimídia. Nesse momento, eu também já estava pensando em trabalhar com o YouTube, então essa faculdade de produção multimídia também ia me passar uma noção de audiovisual. Sintetizando tudo o que eu falei nesse vídeo sobre o meu processo de aprendizagem, siga essas dicas. Observe outros profissionais, pratique todos os dias sem exceção, consuma conteúdos sobre a área do design, e consuma outros conteúdos, como séries, vídeos, filmes, música, livros, sobre todos os assuntos possíveis que você curte, porque até a sua série preferida é importante para criar mais. E depois de aprender, você sempre tem que buscar a evolução profissional, já que a área do design gráfico está em constante evolução, acompanhando toda a tecnologia e tendências do mercado. E já que você ficou até aqui, eu vou te mostrar alguns sites, youtubers, livros e páginas do Instagram que eu sigo no meu dia a dia, e que tem muitas diferenças legais. Esses profissionais me auxiliaram muito na carreira. O primeiro deles foi o Photoshop para iniciantes, do Alisson Pavlaki, que é um canal do YouTube. Nesse canal, ele ensina o Photoshop descomplicado para quem está iniciando. Eu também segui bastante o Tiff of Design, que tem um site muito legal e cheio de conteúdos, também muitos vídeos no YouTube, mais voltado para o design do que a ferramenta em si. Outro criador de conteúdo muito legal é o Amarelo Criativo, que tem podcast sobre criatividade e esse mundo do design, e também um canal no YouTube. E os livros, Roube como um artista e mostre seu trabalho, do autor Austin. Se alguma dessas dicas for útil para você, deixe o like. Se você está aprendendo design sozinho, comenta aqui embaixo qual é a sua experiência, que eu vou adorar conhecer você. Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações, que duas vezes na semana eu vou trazer novidade aqui para vocês. Um beijo e tchau!